Diante do portão Mas voltar pra quem te quer Não é fracasso Tudo que você precisa É dar um passo Impossível evitar que seja assim É a queda que o abismo tem por mim Lá do fundo sobe um hálito de gin E a promessa inebriante De um abraço Tudo que você precisa É dar um passo Vamos mergulhar A água é cristalina E no céu a tempestade Se aproxima O relâmpago fatal Luz ilumina Ondas e trofões Se igualam Seu compasso Tudo que você precisa É dar um passo E no céu a tempestade 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 E no céu a tempestade